Oi, tudo bem? Bom, trazendo aqui mais um episódio de Analisando PVP dos inscritos. Bom, sem muita enrolação, vamos começar. Então, esse Analisando PVP dos inscritos, a partir de hoje, no caso, a partir desse sábado, vai ter todos os sábados, ok? Ou seja, todo sábado vai ter Analisando PVP dos inscritos, já que é uma série que vocês gostam bastante e eu não trazia com tanta recorrência assim. Então, agora todo sábado vai ser Analisando PVP dos inscritos, beleza? E, bom, sobre como você vai participar dessa série, bom, é muito simples. Basta você pegar o seu vídeo, postar no YouTube, pegar o link e mandar pro e-mail que vai estar aparecendo aí na tela. Lembrando que são muitos vídeos, então, tipo, né, eu olho aqui alguns, mas não consigo botar todos aqui porque são muitos vídeos, não tem como, tá ligado? Mas, bom, pra você ter uma probabilidade maior de aparecer aqui, não manda um vídeo gigantesco, tipo de 10 minutos. E também, de preferência, o seu vídeo seja enxergável, não precisa ser de alta qualidade, tipo, né, 4K. Se ele, tipo, der pra enxergar o teu personagem usando os ataques sem travar muito, já pode mandar e fica de boa. E lembrando que aqui eu tô pra analisar o PVP de vocês, eu não tô aqui pra julgar. Então, tipo, eu faço alguns comentários aqui sobre o PVP, mas se você for ruim no PVP, ah, eu sou horrível no PVP. Porque, cara, não tem problema. Quanto, vamos dizer assim, as pessoas que não são boas no PVP são as mais legais de analisar. Porque aí tem coisa pra comentar. A pessoa que é a bomba caralho no PVP, quando eu vou analisar é praticamente um react, porque eu não tenho o que falar, entende? Mas, bom, é basicamente isso daí. Sem muita relação, vamos lá, já vamos começar aqui. Primeiro videozinho, maluco de, né, Superwoman, Rumble e Acid Rift. Também tem ouro aqui, vamos ver. Outro maluco de Rumble também. Rumble, tá, vamos ver. Primeiro, Electric Tushita. Ah, qual é, meu nó? Electric Tushita, velho. Já disse que é pecado usar isso daí. O Loupidão usou, eu não usei não. O Loupidão que usou, esse cara é foda, bicho. Cara, Electric Tushita é muito broken, velho, se eu souber usar. Tipo, na verdade, não precisa nem saber usar, convenhamos aqui, né? É, tipo, é bem spamável. O cara vacila demais. Ele vacilou. Porque ele usou o C no meio do X da Rumble, cara. Pelo amor de Deus também, né? Aí ele vacilou. Morreu. Cara, tipo, por mais que essa build, né, Electric Tushita... Tipo, o PVP desse maluco que mandou pra mim não tem muito o que falar. Porque ele amassou o cara de Electric Tushita. O que a gente tem pra falar é do cara que tomou um cacete. Que foi o cara do Electric Tushita. Tipo, essa build, ela é muito, muito quebrada mesmo. Porque ela, bom, é rápida e dá pra spamar. Só que acontece. Não é porque a build é rápida e dá pra spamar e a build é quebrada, né? Não é por causa disso que você vai rushar igual doido, cara. Tá ligado? O maluco que tá rushando igual doido. Tipo, o cara aqui, sei lá, usou o X da Rumble. E tu usou o C da Electric, cara. No meio do X da Rumble que te dá stun, é pedir pra tomar, né, cara? Tomou, né? Não tinha outro resultado pra acontecer. O cara usa no meio do X da Rumble? Toma. Se ele tivesse usado, esperado o X da Rumble acabar, pelo menos um pouco, né? Ele conseguiria, tipo, usar e já estourar com a Tushita ou a Electric. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa dessa build de comba. É só você, sei lá, apertar umas teclas aí que comba, tá ligado? Não é bom. Vacilou, né? Fazer o quê? Cuidado, né? Porque você tá com a build quebradona que você pode sair rushando igual doido, né? Toma cuidado. Então, próximo vídeo. Esse vídeo aqui é interessante, mas antes de começar ele, eu queria ressaltar. Olha a thumb desse vídeo, cara. O que disser esse cachorro chupetão? Cachorro chupetão... Qual é, mano? Botar no mais alto, qualidade. Ele tá jogando... Eu acho que ele tá jogando no... É, ele tá jogando no Xbox, hein? Ele tá jogando no Xbox. Mas, beleza. Ele tá de God Human, Rumble, sede do Akatana e Soul Guitar. Contra o maluco de Doug. Nossa Senhora. Vai morrer, hein? Pouquinha vida. Doug rushando pra caralho. Doug rushando pra caralho. Doug quer matar. Dava pra alanhar ali. Um TP, né? Soul Guitar, né? Como sempre. Vamos terminar de ver o vídeo primeiro, né? Pra depois, né? Fazer, né? As ressalvas aqui. As coisas em geral. Bom, ele tá jogando sem OBS, como a gente pode ver. Pra evitar alguns problemas em específico, né? Tá fazendo bem. Tá fazendo bem por causa disso. O OBS, tipo, contra Doug, assim. Tipo, Doug que não usa Cyborg, né? Essas paradas que quebra o OBS. Isso, o Guitar. Vale a pena. Agora, porque o maluco, tipo, às vezes só usa Doug. Olha, esse cara de Doug aí, ele tá rushando muito. Tipo, você conseguiria muito bem jogar um X da Rumble, tipo, na frente dele pra... Enquanto ele rushava. Pra você poder, né? Poder stunar ele, sei lá, né? Fazer alguma coisinha pra poder pegar ele em algum combo. Porque até agora, pelo que eu percebi, você não tá conseguindo acertar muito combo no cara, né? Aí, ó, stunou. Tipo, aí, ó, stunou. É aquele negócio, tá ligado? Ele é um man. É um man. É o que parece. Tipo... Ele stunna, tá ligado? É o cara shark. Mas, quando ele stunna, ele não consegue aproveitar o stun. Tipo, é... Porque... Eu não sei se ele fica com medo do cara reagir ou algo do tipo assim. Mas, ele não consegue aproveitar o stun. E o cara, tipo, maluco de Doug, tá rushando a roda. Isso, ó. Isso. Aí, vacilou também. Aí, conseguiu revidar, né? Então, tá bom. Matou, né? Tipo, esse PVP aqui... Ele foi um PVP que, bom... É... Durou muito tempo que o cara, ele tava correndo, né? Esse maluquinho... O maluquinho da Xbox aí tava... Tava correndo. Então, por isso que durou bastante. Se ele tivesse... Não tivesse fugido, né? Não tivesse corrido. Ele... Provavelmente, né? Teria morrido porque ele não tava sabendo lidar com esse Doug. Porém, o que acontece? Tem algumas vezes, ó... Ó, o Doug vindo, ó... Ó, vindo na sede. Vindo na sede. Na vontade aqui. Você fez bem. Usou. Você usou o bagulhinho da... Da... Da Soul Gita. Fez bem. Só que, tipo, você poderia, por exemplo, aqui, ó... Uma situação, né? Hipotética. Ó, o cara vindo de longe já. Naquela forma lá pra tentar te apegar no bagulho, né? E hoje em dia eu acho que ele tá nerfado. Então, ele... Vamos dizer assim. Ele não sai instantaneamente, né? Tem que acertar pra poder realmente sair o ataque. Você poderia simplesmente virar, cara, e jogar um X da Rambo aqui. Porque, por exemplo, o Stone of Soul Gita é bom. É bom pra caramba, né? É bem quebrado. Porém, ele joga o cara pra cima. E você tá jogando com a tela lá em cima. Ó, tá 2D o jogo praticamente, tá ligado? Então, até você ajeitar a sua tela pra você poder acertar o cara lá em cima, você não vai conseguir. Porque a tela tá lá em cima, né? Que não é muito bom você jogar com a tela lá em cima. É uma parada que não é muito legal. Mas, tipo, você poderia, né? No caso, você tá jogando com a tela lá em cima, você poderia jogar o X da Rambo no pé do cara, né? O cara rushando igual o doido. E, bom, fazer a brincadeirinha, né? Acontecer. É bom, jogou, né? Fez o jogo aí, conseguiu levar o cara. Parabéns. Mas você vê, eu acho engraçado que esse maluco de Doug, ele literalmente... Mas eles usam só Doug e estilo de luta praticamente, tipo... Você vê, o cara nem precisa usar outras paradas. Ele só usa e vai e toma. É isso aí, acabou, caralho. Tome, Doug. Vambora pro próximo vídeo aqui. O maluco de Electric Spirit, Acid Rifle e Tushita, né? Acid Rifle pra balancear a build, né, mano? Pra ficar skill. Tá começando o PvP, né? Nós vamos fazer o PvP na arena mesmo, velho? Na arena mesmo. Vamos ver. É... Yama. God Human. Venom. Caralho, velho. Agora deu caralho mesmo, viu? Tela tá muito lá em cima, hein? Ó, 2D o jogo praticamente. O problema de utilizar a tela lá em cima, eu acho que eu já até falei em vídeo, é que quando você usa um ataque em alguém, o ataque não vai na pessoa, o ataque vai na direção dela, porque teu mouse tá ali, entende? Às vezes isso daí dá pra fazer? Às vezes, né? Em situações em específico, assim, né? Que, bom, você não tem muita opção de acertar ataque. O que esse cara foi fazer no meio da fumaça, cara? Tá maluco, mano? Ele é... Ele é... Tá doido. Cara, se o maluco devia não usar essa fumaça, ó, sai da fumaça, mano. O cara foi pra fumaça, cara. Por quê, cara? Faz isso não, mano. Faz isso não. Tá maluco? Esse maluco devia não te segurar ali, meu parceiro. Vai de caixão. Tá tomando, tá tomando. Tá difícil, hein? Vamos ver se ele vai ganhar. Pô, V4, velho. Pô, aí. O cara ativa V4 também, né? Não tem muita regra, né? Não vai... Convendo. Ó, ó o cara aleatório aí, meu Deus! Meu Deus, cara. Qual é, mano? Qual é, cara? Qual é? Nem vai se vingar, mano. Que isso, velho? O cara esperou o PVP acabar. Pra poder pegar em algum ataque. Ah, vou matar ele, vou matar ele. Pô, vacilo, hein? Vacilaram. Mas, bom, falando sobre o PVP, o que eu tenho pra falar, né? A câmera, eu não tava falando da câmera e o cara entrou no meio do bagulho da Venom, né? Aí eu fiquei, o quê? Entrou no bagulho da Venom? Mas, bom, a câmera lá em cima, né? O ataque, ele vai na direção da pessoa. Não vai na pessoa. Então, acaba que pode ser que agarra no chão. Pode ser que, sei lá, né? Alguma, vamos dizer assim. O ataque vai meio pra baixo e se rir lá no chão ele ativa. Então, não é legal. E principalmente se a pessoa estiver no alto, você vai precisar virar a sua câmera pra depois acertar ela. Então, você precisa desse tempo ainda. Entende? E essa câmera muito longe assim, tá ligado? Tipo, isso daí é mais pra PC o que eu tô falando, tá? Câmera muito longe assim. Quando você vai virar, a sua câmera meio que enterra no chão. E você vai ficar meio perdido, né? Porque ela vai diminuir de distância. Esse cara aí vai ficar muito estranho. Vou ser bem sincero, tá? Então, tipo, toma cuidado, tá? E sobre, tipo, não tem muita coisa que comentar aqui. A não ser ele usando o V da Spirit e ficando, tipo, só usando assim pra um lado aleatório. Sem tentar estonar nem nada. Mas também o cara de Venom, pô, se transformou e ficou socando o Venom. E virou o V4. E os caraios, os cambau. Não foi meio sem regra, né? Não vai fazer o que, né? É isso aí. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Eu devo trazer a análise no PIP dos inscritos todos os sábados, né? Agora, a partir de hoje. Então, bom, espero que vocês tenham gostado. Bom, lembrando, se você quiser participar dessa série, é muito simples. Posta o vídeo no YouTube e manda o vídeo pro e-mail que vai estar aparecendo na tela. Manda pro e-mail que vai estar aparecendo na tela. Não manda pro meu Discord. No meu Discord eu esqueço. A pessoa manda pra mim e fala, ah, beleza, vou olhar. E eu esqueço, simplesmente. Porque, bom, é muita mensagem que a pessoa me manda. Então, não consigo decorar, poder analisar depois. Ok? Mas, bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer novidade sobre o Blox eu vou trazer aqui no canal. E, bom, até breve. E, bom, até breve. E, bom, até breve. E, bom, até breve. E, bom, até breve.